Sim. Também eu ouvi saber como é que estava a Teresa. A mãe sempre foi ao hospital. Foi. Eu não sei. Eu tenho a sensação que os médicos não fizeram tudo o que podiam, é o que eu acho. E tens toda a razão. Foi uma enfermeira que não me deu a medicação certa. O que é isso? Eu sabia. Eu sabia. Só não acerto no número da sorte grande. Então vamos por sala? Claro que sim. Agora continuamos com o mesmo problema. A tua irmã continua sem um rim. Eu já estou capaz de fazer aquilo que for preciso. Mas está a pensar em recorrer ao mercado negro? Se tiver de ser. Temos de fazer uma pesquisa na net. Deve haver sites onde se encontram os contactos dessas pessoas. Quer que eu faça uma busca na net? Faz isso. Eu também vou pesquisar. Temos de arranjar uma solução para este problema. Queres documentos prontos em cima da minha secretária amanhã de manhã? Mas há aqui dados de 2008. Eu provavelmente só vou conseguir ter isto pronto no final do dia. Se não tivesses demorado tanto tempo para almoçar, tinhas tido tempo para começar. Tu não me provoques, Eduardo. Então? Cuidado-me essas doenças. Já te disse que eras de momento sem sino da minha secretária amanhã. Eu não sei se consigo. Vais ter de conseguir. Por que é que tu estás a fazer isto? Isto o quê? A inventar trabalho. Sei que começaste. Ai, é um castigo. Não, não, é um castigo. Tu és a minha secretária e tudo o que eu te peço está dentro das tuas competências como secretária. Tu és uma idiota. Eu sei. E também sei que tu fazes coisas muito melhores do que arrumar papéis. Mas é como diz o povo. Cada um tem o que merece. Mãe, eu já estou de saída. Precisa de alguma coisa de mim? Não. Liga a Teresa. Ela vai gostar de te ouvir. Eu ligo agora do carro. Está bem? Eduardo. Mãe. Filho, eu tenho reparado que a tua relação com a Andréia continua bastante tensa. Ela não tem ajudado, mãe. Hes de ser mais carinhoso com a tua mulher. Ela gosta da tensão. Não te podes esquecer que ela acabou por fazer com que a queixa por violência doméstica fosse arquivada. Cedíssima. Leva-a a jantar fora. Num restaurante romântico. Ela vai adorar. Obrigado pelo conselho. Até logo. Obrigada, bom dia. Eduardo. Olá. Lá, Odia. Como estás? Tudo bem. Tudo bem. E a Andréia? Há já algum tempo que não a vejo? A Andréia decidiu fazer uma pausa para descansar. Pois, a Filipe contou-me o que aconteceu com o bebê. Para te ser sincera, é um assunto tão delicado que também não tive coragem de a visitar. O que aconteceu com o bebê foi chato. Realmente, é preciso ter azar em engravidar logo na altura em que ia fazer aquela publicidade. Mas eu não me censuro pela decisão que tomaram. Eu bem sei os sacrifícios que é necessário fazer para nos mantermos nesta profissão. A cada dia que passa surgem mais miudinhas, capazes de matar, para ficarem com o nosso lugar. Olha, eu... Gostei de te ver. Sim, também. Tchau. Manda um beijinho meu à Andréia. Tens de lá ir comigo um dia? Não sei, Andréia. Já sabes que eu sou um bocado esquecita, como calbareiros. Então eu não sou. Estou-te a dizer, eles são fantásticos. Fantásticos com o corte, fantásticos com a... As massagens. As massagens, por exemplo, são... sei lá... Vale a pena lá ir só pelas massagens. Convenceste-me. Tu, irmão, não me atende o telefone. Disse-me para eu estar pronta às 19, vamos andar fora. Finalmente. Olá. Vamos. Importa-te chegar aqui ao quarto, um segundo, por favor. Não notas diferença nenhuma. Eduardo, a Andréia foi arranchar o cabelo para ti. Não achas que ela está bonita? Que tal ainda. Vamos. Mas o que é que se passa? Está tudo bem? Vamos passar a noite fora, é isso? Tu vais, eu não. Mas tu estás louco, Eduardo. O que é que passou pela cabeça? Andréia. Tu hoje vais sair desta casa imediatamente. Eu quero-te fora daqui. Tu estiveste a beber. O quê? Estiveste a beber, Eduardo. Ai, Andréia, a beber? Tu não piores a situação. Mas piorar o quê? Eu não estou a perceber nada do que é que se está a passar aqui. Entraste em casa e estás a achar que nem louco. Sabes porquê? Porque tu me pões assim. És que tu me pões assim. A minha vontade era... Desta vez eu não retiro a queixa em frente ao juiz. Andréia, olha para mim. Olha mesmo para a minha cara. E ser sincera, uma vez na tua vida... Tu fizeste o aborto de propósito. Eduardo. Andréia. Quem é que te contou isso? Estás a ver? Não me interessa quem é que me disse. Sabes porquê? Porque toda a gente sabe. Nada da tua agência. As tuas amiguinhas todas sabem. Eu cruzei-me com uma coleguinha tua. Que me disse que compreendia a nossa decisão. A nossa decisão, Andréia. Qual a decisão? Vocês são todas doentes. Agora tenta perceber. Era a oportunidade que eu tinha de fazer. Não há nada para perceber. Basta me banho. Não há nada para perceber. Tu vais sair desta casa hoje e amanhã começamos a tratar do divórcio. Muito bem, Eduardo. Eu saio. Eu saio. Eu saio, mas quero metade do que é teu. Tinha-se direito ou não? Metade do que o teu pai te deixou na herança passa a ser meu. É esse o preço para te livrares-me. Tinha-se direito. Ouve, ouve. Ouve o que eu te digo. Tu não vais levar absolutamente nada. Tu já tens muita sorte de levar estas roupinhas que foi o meu dinheiro que pagou. O que tu fizeste, Andréia, é imperdoável. Tu sabias. Tu sabias o quanto eu queria ter este filho. Mas não. É mais importante a porcaria da tua carreira, não é verdade? E depois fizeste aquele teatro todo. Eu fui-te estúpido. Ainda me preocupei contigo. Fui ter contigo, mas não. Tu não estavas a chorar por causa do bebê. Tu estavas a chorar por causa da porcaria do teu trabalho. E ainda bem que o fiz, Eduardo. Ainda bem. Se queres saber, eu não estou nada, nada arrependida. Eu acabei por me livrar de uma criança que eu não queria e de um casamento que me fazia infeliz. Tu não vales nada. Nada. E a tua mãe sabe disso. É por isso mesmo que ela não te dá um lugar de responsabilidade de uma empresa. Sai, Andréia. Eu devia ter posto os palitos. Isso é que tu merecias. Andréia. Sai. Estás com dificuldade em controlar-te. Vá. Bate. Bate. Eu vou fazer queixa. Larga-te. 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 O que é que tu fazes? Ele fez-te mal? Teu irmão que me quer pôr fora desta casa. Andréia. Eduardo. 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 Estou farta. Fartinha de aturar o seu filho. Vou-me embora. Este casamento acabou. Tu não vais a lado nenhum até eu perceber exatamente aquilo que se passa. Eduardo. O filho que supostamente na andeia tinha perdido. Não foi por acaso. A Andréia fez de propósito. Fez um aborto de propósito. Andréia. Isto é verdade, Andréia. É. Eu nunca mais a quero ver, Andréia. Mas vais-me ver, Andréia. Vais-me ver em tribunal. Acredita que vais. Depois manda uma murada. Para onde possamos mandar o resto das tuas coisas. Como é que isto foi acontecer? A doida. Tu bateste-me? Não. Tens a certeza? Agarrei-lhe o braço só isso. Não fiz mais nada. Ainda vai. Eu não quero que ela pareça a vítima desta história. Ela ameaçou que ia tirar metade de tudo o que eu tenho. A culpa disto é tua. Mas eu vou tentar resolver este problema. Não vai ser fácil. Eu ainda hoje vou falar com os nossos advogados. A Dulce disse-me que queria falar comigo? Diria sim. Como é que tu estás? Como é que me acha? Estou furioso? Eu estava à espera de tudo. Menos uma coisa destas. Por amor de Deus, Eduardo. Recompõe-te. Tu sabes que ela é completamente obcecada pelo corpo e pelas dietas. E já sabes isso há muito tempo. Isto não tem nada a ver com o corpo nem com as dietas. Isto é uma coisa muito maior. Isto põe tudo em causa. Eu sei lá se as outras vezes que ela esteve grávida. Se a gravidez não foi até ao fim por azar. Não sei. Isto é que é importante. Sei lá agora. Mesmo assim. Eu acho que tu iam conversar. Mãe. Não. Eu não vou. Eu tão cedo. Não quero ouvir sequer falar da Andreia. Quanto mais conversar. Tens ideia. Tens ideia. Do que implica. Acabares com este casamento. Mãe, eu não consigo confiar na Andreia nunca mais. Percebe? Eu devia. Era ter-te obrigado a casar com separação de bens. Mas na altura estavas tão apaixonadinho que não havias ninguém. Agora vês o resultado. E não é só o dinheiro, Eduardo. Não é só o dinheiro. Ela vive há muitos anos connosco. Ela conhece muita coisa da nossa família. Depois há aquele triste episódio de lhe teres batido. O que é que nós fazemos se ela decidir abrir a boca? Mãe, a Andreia é tonta, mas eu não é o estúpido o suficiente para poder... Não a subestimes, Eduardo. Não a subestimes. O que tu tens a fazer se realmente queres acabar com este casamento? É passar-lhe um cheque bem churudo. E fazê-la assinar o divórcio descendindo de tudo. Eu falo com o advogado para ele também redigir um contrato de confidencialidade. É isto que tem de se fazer. É isto que tem de se fazer. É isto que tem de se fazer. É isto que tem de se fazer.